Meu amigo Edson Azevedo, prazer rapaz em revê-lo aqui, e aí, tá nessa nova empreitada, como é que é? É isso aí meu amigo Sandegi, estamos aí nessa luta, com as graças de Deus, é sempre um prazer também rever os amigos novamente, né rapaz? É isso aí, é um prazer, a gente sabe que você é um cara estourado, aqui no município de Surubim, a gente vai te desejando aí boa sorte e boas visualizações aí pra que o pessoal possa visitar a sua loja. Pois é rapaz, é, devo tudo isso, principalmente a Deus, e segundo aos amigos que estão aqui conosco, como você aqui, me dando aquelas forças, nos apoiando sempre quando há necessidade, e também quando não há aquela necessidade, a gente sempre tá aqui, com o nosso objetivo, com o nosso foco, que é a rede social, e agora com algo mais diferente, que é a nossa empresa, a nossa Dark Model Fitness. E a gente sabe aqui, né, a sua esposa aqui, a Joana, já vem trabalhando, né, com esse segmento aqui de moda fitness, já vem trabalhando, vendendo pelas redes sociais, e agora tá com esse estabelecimento, essa loja fixa, então, qual é o diferencial que vocês trazem aqui agora pra loja, Joana? Bom dia a todos que estão nos assistindo. O nosso diferencial, no caso, é o preço e o atendimento. Nós focamos no preço acessível e justo, que seja cobrado de forma correta para os nossos clientes, e com certeza o foco é o cliente, sem o cliente a gente não é nada. Isso seria o quê? Peças mais populares, com preços mais acessíveis, pra que as pessoas possam realmente ter a sua peça, e fazer o seu trabalho nas academias, nas caminhadas? É, a gente tem preços populares, a partir de R$ 9,99, e também tem preços mais, no caso, mais complexos um pouquinho, né, mais caros um pouquinho também, para aquelas pessoas que querem qualidade também, não quer dizer que as outras não são de qualidade, mas preços acessíveis até um preço justo. Isso, a partir de R$ 9,99. E a variedade, como é que é? A variedade tabu, o que é que você tem aqui pra clientela? É, variedades a gente tem moda feminina, moda masculina, moda feminina nós temos short, blusas, regatas, calças, macaquitos, macacões, tem várias variedades. E o moda masculina, temos short, temos calças moletom, regatas, camisas e etc. Então tá aí, moda fitness aí, aqui na Dark, né, moda fitness, nós temos aqui, olha, moda fitness para o homem e também para a mulher, feminina e masculina, então, e você continuar aí trabalhando também nas redes sociais, dando essa divulgação para que as pessoas possam acompanhar, né, Insetso? Pois é, Sandro, a nossa rede social não pode parar, né, principalmente nos dias de hoje, o Instagram aí bombando, como todo mundo já sabe, o Facebook, o WhatsApp, enfim, rede social, ela invadiu e vai invadir ainda mais aí, não só a cabeça dos adultos, como dos jovens, das crianças que agora estão passando a usar o smartphone e o iPhone. Pois é, minha gente, a gente sabe que em Surbin tem muita gente que frequenta a academia, faz caminhada, enfim, tem moda fitness aqui para o homem e para a mulher, vem visitar aqui no centro de Surbin, em frente a Giração Master, fácil, fácil, vem prestigiar esse cara aqui, que tem uma grande amizade, grandes amigos, boas curtidas, boas visualizações nas redes sociais, vale a pena, então, boa sorte para você, vai fazendo esse trabalho e a gente te deseja, desde já, boa sorte nessa nova empreitada, Edson. Pois é, meu amigo, quero agradecer também a Deus, agradecer a você, aos blogueirinhos, que estão também comigo e conosco nessa caminhada, né, agradecer a toda a minha família e ao pessoal que sempre nos apoiou, que sempre está aqui nos abraçando, dando o maior carinho, o maior apoio. A Gira agradece, viu, e a visita está boa aqui, grande inauguração nesta sexta-feira, então, a partir de hoje já está funcionando, vem visitar. Então, tem mais alguma coisa para falar, Joana? Tem, eu quero lembrar que vamos ter o sorteio do Dia das Mães, comprando agora até o dia 11, vai concorrer a um conjunto da Dark Mother Fitness. Isso a partir de que valor? Compra a partir de que valor para participar? Qualquer valor, comprou, a partir de R$ 9,99 já está concorrendo ao sorteio. Então, vale a pena visitar a Dark Mother Fitness aqui no centro do Isurubim, reforçando aqui o endereço em frente, a Giração Master, está assim de peças para o homem e para a mulher, a variedade está muito boa, os preços estão excelentes a partir de R$ 9,99, então, vem conferir, vem para cá, Dark Mother Fitness. É para você! Obrigado!